Véi, tu falou uma parada de esquema de produção, o camarada veio aqui também, a gente tava até trocando ideia, o Heitor Valente. O Heitor fala o seguinte, diz a lenda... O Heitor, só com licença, o Heitor foi um dos meus professores de produção. Justamente isso. Era isso que eu ia te perguntar, diz a lenda. Aí ele falou, e a diz a lenda é sacaneando o Heitor, tá ligado, né? Aí ele trocou essa ideia, ele falou, pô não, pô, o Freud já foi meu aluno nessa pegada da produção. É isso mesmo, né, velho? Foi verdade. E assim, foi uma questão que é até interessante falar isso, porque eu tentei produzir com a cidade inteira, de porta em porta. Algumas pessoas sabem disso. O Godoy da banda Rupestre, eu bati muitas vezes no estúdio do Godoy ali. Pô, Godoy, me ajuda, deixa eu gravar. E o Godoy várias vezes abriu a porta pra mim, saca? Me mostrou uma coisinha ou outra, um microfone, uma marca e tal. Depois, eu conheci um cara que se chamava João Júnior, lá no Valparaíso. E aí eu comecei a colar lá, ir pra gravar as coisas, ele me ensinou também. Só que meio que nenhum desses caras não tinha muito tempo pra me ensinar. E nisso eu conheci o Heitor no movimento de batalhas e tal, ele colava lá de vez em quando pra dar um grau no som. Tipo, a batalha tava rolando, ele colava lá, arrumava o som, botava uns beats foda. Ele, tipo, ele contribuía. E aí eu comentei com ele, pai, essa coisa que eu queria fazer produção, parará, parará e tal. E ele me acompanhando, a gente começou a colar junto, ele ia lá em casa, pai, a gente fumava um, vi umas referências e tal. E nisso ele tava fazendo aula com o DJ Rafa. Pode crer. Com o mestre dos mestres dos mestres dos marcos. Com o mestre dos marcos. Ele mesmo. Aí eu falei, como é que... Ele só não ensina como é que sai, né? Como é que faz, Heitor? Ele só não ensinou a sumida lá, aquela com delissão. Aí o cara é... Entendeu? Como é que faz, Heitor? Pra colar lá no DJ Rafa. Não, tô fazendo o curso com ele, eu vou te ensinando. Tu vou aprendendo lá, vou te ensinando as paradas. Massa, mano. Ele sumiu. Pá. Daqui a pouco ele terminou o curso, chegou lá em casa. Ele começou a colar lá em casa todos os dias da tarde. Pô, que doido. Põe o kick aqui. Cara, põe a caixa aqui. Cara, esse aqui é como que craqueia o Waves. Aí craqueava o Waves. Aí... Eita! Ei, Heitor, tá lascado. Me ensinou, pô. Me ensinou que craqueia o Waves. E aí, pô, muito obrigado, Heitor. Você... Eu sempre que eu encontro ele, eu agradeço. Porque foi uma das poucas pessoas que teve essa paciência pra mim. Eu colocava na época... Parece que eu sou recente na cena, mas isso que eu tô falando tem 10 anos. Caraca, velho. E se você jogasse na internet assim, como produzir rap, não aparecia não, velho. Não aparecia de jeito nenhum. Esse negócio que tem agora, assim, o cara vai lá, Academia dos Beats. Tem vários lugares pra o cara conseguir aprender a ser produtor de rap. Isso eu peguei o resquício da geração passada. Cara, eu posso falar com todas as letras. Era... A gente... Eu fiz beat no Sony Vegas. Num programa de fazer vídeo. De gravação. Caraca. De vídeo. De vídeo. Eu fiz beat no Alda City. E era o que a galera comentava que rolava. Sacou? Então, quando o bicho me ensinou no Endo, me ensinou Fruit Loops, me ensinou essas paradas, eu falei, puta... Que doido, mano. Então, quando...